Eu não amava ninguém, mas agora enxerguei Que preciso de alguém, então eu parei De ser aquele cara baladeiro, meu compromisso é contigo Me cansei da vida de solteiro, é por isso que digo I love you baby, tô falando pode crer I love you baby, tô falando pode crer Eu não amava ninguém, mas agora enxerguei Que preciso de alguém, então eu parei De ser aquele cara baladeiro, meu compromisso é contigo Me cansei da vida de solteiro, é por isso que digo I love you baby, tô falando pode crer I love you baby, tô falando pode crer